Tem uma pergunta aqui, doutora Adriana, de uma paciente do laboratório, a senhora Nágila, em que ela diz assim, há alguns meses eu fiz um ultrassom mamário e foi diagnosticado um nódulo, o médico disse que não era nada que eu pudesse me preocupar e que eu poderia fazer de 3 em 3 meses um novo ultrassom para verificar se houve ou não aumento. Dois meses depois fiz outros e tocando minhas mamas saiu um líquido transparente, parecido com colostro, só que sem cheiro, depois foi ficando amarelo. Voltei a falar com o médico, ele disse que era normal, fiz todos os exames, além dos exames de tireoide e ele disse que estava perfeito o meu resultado. Eu estou preocupado, o que eu devo fazer? O líquido sai de vários ductos e do lado da mama que saiu a secreção, o lado direito, foi contrário da que foi feito o ultrassom. O que você poderia dizer aí para a dona Nágila? Nágila, é assim, tem que voltar para uma avaliação médica. Talvez já esteja na época antes da gente repetir o ultrassom, pelo tempo aí que você falou. Agora uma coisa importante, assim, pelo que a descrição, essa descarga papilar, esse líquido que sai do bico do seio, ele sai mesmo de forma natural, um pouquinho. Tanto que se a mulher olhar no bico do seio no final do dia, às vezes tem umas crostinhas branquinhas, que é aquele líquido que foi saindo aos poucos e foi ressecando. A descarga espontânea, ou seja, aquela que suja o sutiã, é que a gente tem que ficar atento à cor. Mas pelo que ela fala, que é amarelo, às vezes um pouquinho mais esbranquiçado, esse é o líquido que realmente preenche o ducto mamário. E atenção, não é para apertar. Há um tempo atrás, inclusive na história do autoexame que a gente aprendia na televisão, se falava para examinar e depois apertar, fazer a expressão do ducto, para ver que cor saía e conforme ela falou aí, para ver se saía de um único ducto ou de vários ductos. Hoje a gente não orienta mais a fazer isso, porque você pode machucar. É muito comum a paciente fazer isso que a Nájela contou para a gente. Ela faz a expressão, aí ela vai sair. Aí amanhã ela vai e aperta de novo para ver se está saindo. E isso acaba estimulando, como a gente estimula quando a gente está amamentando. Então não é para fazer essa expressão, quem faz é só o médico. Tem que só ver se sai naturalmente. Por quê? Porque muitas vezes quando você fica, você faz hoje. Aí amanhã você faz, não saiu, vou apertar mais forte. Aí você aperta e pode até machucar e sangrar. E aí fica na dúvida se a expressão, se saiu líquido sanguinolento ou se foi porque apertou muito. Então fazer a expressão diariamente não é bom porque pode machucar. Mas eu te orientaria a procurar o médico, fazer uma nova ultrassonografia para avaliar ducto, porque a gente consegue ver se tem alguma alteração dentro do ducto, já que já está próximo aí desse acompanhamento semestral que o teu médico indicou em razão do nódulo. Mas muitas vezes esse tipo de descarga é normal, sim. Então voltando um pouquinho para a coleta do material, para a biópsia. Olha, essa doença, ela envolve múltiplos profissionais, múltiplas especialidades médicas, uma equipe multiprofissional importante, não só para o rastreamento, diagnóstico, tratamento. Isso aí envolve também o médico patologista, que faz o exame. Depois que você faz a biópsia, você encaminha para o médico anatomopatologista, que vai fazer o exame histopatológico. E se necessário, até imunistoquímica, para chegar ao diagnóstico de certeza, do tipo histológico e tudo. Tem uma outra cliente aqui, a senhora Rosinha Santiago. Ela diz assim, a minha irmã de 48 anos teve câncer de mama, inclusive com metástase. Eu posso ter também? Rosinha, poder? Pode. Todas nós podemos. Eu não tenho casos nenhum de câncer na minha família de mama, nem de outro câncer, mas eu sei que eu posso ter. Embora eu sempre digo, as pacientes me perguntam, a senhora vê câncer de mama todo dia, a senhora não tem medo? Medo eu não tenho, não. Eu acho que eu não tenho, inclusive eu acho que a senhora também não vai ter, porque a maioria de nós não tem, mas a gente está aqui fazendo o nosso exame direitinho, como a gente sabe que tem que ser feito. Assim como no caso da Rosinha, que ela falou, que ela tem casos de câncer na família, ela tem que fazer o rastreamento dela até mais cuidadoso, mas não é um veredito de que ela vai ter. Então ela segue a vida, faz os exames direitinho, procura o seu médico anualmente e vive a vida dela. Se tiver, ela provavelmente vai diagnosticar de forma precoce, porque ela está fazendo o rastreamento anual. Não precisa ser em menos tempo também. Às vezes a gente tem os dois extremos, Davi. A gente tem a questão da mulher que faz, não quer nem fazer exame porque não quer nem ouvir falar de câncer, nem fala, nem pronuncia a palavra câncer porque acha que vai atrair. A gente sabe que não tem nada a ver. Então por isso que é o Outubro Rosa, é isso. É chacoalhar aquela mulher que não acha que está imune ao câncer de mama por qualquer motivo. porque é feliz, porque não come carne, porque não tem caso de câncer na família, porque é magra, porque é atleta. Todas elas têm risco. E do outro lado é aquela mulher que é muito agoniada, muito desesperada e quer fazer mamografia e ultrassom a cada seis meses. Também não há necessidade. Se teu rastreamento é negativo, não precisa fazer exames em menos tempo. Aí já não é saudável também. Então a gente tem que ter sempre a história do equilíbrio. Eu sei. E câncer de mama no homem? É comum, vocês encontram com frequência ou é muito raro? É um câncer raro no homem. Acontece porque o homem também tem ali o tecido mamário, hipodesenvolvido, subdesenvolvido, mas ele tem. Então quando tem o componente genético de risco também na família, ou de outros tumores, ou de mutação genética, o risco também é aumentado. Mas é até mais fácil de diagnosticar, né? O homem tem que estar alerta, normalmente se palpa um nódulo ou tem uma descarga sanguinolenta, uma secreção sanguinolenta pelo bico do seio. Percebeu isso? Qualquer nódulo no homem, qualquer palpação no homem é suspeita. Ele precisa procurar um mastologista. O homem também vai ao mastologista, porque é quem resolve os problemas da mama. Faz mamografia. É o melhor exame para diagnóstico do câncer de mama no homem ou para diagnosticar, inclusive ginecomastia, que é o desenvolvimento do tecido mamário. Mas dá para fazer? Dá sim, senhor. Pode vir fazer. Lá no Espaço Mulher a gente recebe muito bem, chama Espaço Mulher. Mas o homem, a gente tem todo o cuidado de receber bem esse homem, porque a gente sabe que é tenso também, né? Brincadeiras à parte, o homem já é. Normalmente é uma mulher que vai arrastando ele para ir fazer o exame lá quando tem. Mas a gente recebe também com todo o cuidado nesse diagnóstico. A gente sabe que é um momento difícil e tenso para o homem também. E a gente faz a mesma biópsia que a gente faz na mulher. Quando necessário, a gente faz no homem também. Super tranquilo de fazer. Então, é a mesma coisa. Os fatores de risco do câncer de mama no homem, é a mesma coisa. Ficando mais velho, mutações genéticas, história familiar, tratamento com radioterapia, tratamento com terapia hormonal, síndrome de Kellenfelter, condições que afetam os testículos, doença hepática, como cirrose, e sobrepeso e obesidade. Então, praticamente, esses são os maiores riscos. Alguns você pode controlar e outros não, igual da mulher. Uma outra pergunta aqui, de uma cliente também, ela diz assim, após o diagnóstico de cistos na mama, é necessário acompanhamento com o mastologista ou eu posso permanecer com a minha ginecologista? Com a sua ginecologista. O cisto é a alteração mais simples e mais comum que a gente tem na mama. A categoria é 2. Então, se você vai ver lá no resultado da mamografia ou, na verdade, no cisto, a gente diagnostica pelo ultrassom. Aí vai ter lá cistos simples na mama, categoria birradis 2, significa que é uma alteração benigna. 1 e 2, Davi, na classificação do birradis, no resultado do teu ultrassom de mama ou da mamografia, são alterações benignas, rastreamento negativo. Repetir o exame em um ano. Quem pede é ser o ginecologista, na tua rotina, teu clínico. Não precisa ir em um mastologista. Para esse tipo de alteração, não. Outra dúvida muito comum que as pessoas têm, fala, nossa, o meu exame sempre foi 1, agora já deu 2. Será que ano que vem é 3? Ele vai crescendo? Não. A pessoa pode ficar no 1 a vida toda, ela pode ficar no 2. Ela pode ter uma alteração birradis 3, que é uma alteração provavelmente benigna, e que a gente segue por um tempo, e depois de um tempo, permanecer com a mesma alteração, significa que ela é benigna. A gente nem precisa biopsiar, aí ela volta para uma categoria 2, para um rastreamento de rotina novamente só anual. Então, isso, a gente fala, para a gente que trabalha com isso, é tão natural o birradis, é como se estivesse aqui do meu ladinho o birradis. Sou super acostumada, é um parceiro já de muitos anos. É uma classificação, mas que para o radiologista mamário, a gente é muito familiarizado. Mas para o paciente, ele não tem a obrigação de saber o que é. Por isso que ele precisa levar o seu exame para o médico. Não precisa ficar passando susto à toa. Nem procurar no Google, porque às vezes o Google assusta. Não que o Google assuste, mas às vezes é o teu olhar que vai no que mais te assusta. Então, leve o resultado para o teu médico, que ele vai te ajudar a compreender. Se tiver dúvida, pergunta para o teu radiologista também. A gente não substitui o mastologista nem o ginecologista. A gente sempre fala isso. Olha, significa tal coisa, mas você, junto com o teu médico, é que vão decidir o que vai ser feito. Porque hoje a gente vive em uma medicina que o paciente, ele também participa das decisões da sua vida e da sua doença, do seu rastreamento. É claro que não é assim. Falar, eu quero tirar minhas duas mamas, o meu médico vai ter que fazer o que eu quero. Não. Mas você também participa. Hoje é uma medicina que a gente vive, em que a gente pode também participar até um certo ponto nessas decisões. E da mama também não é diferente. Tem uma outra pergunta aqui. E assim, após eu receber um diagnóstico de câncer de mama, eu devo procurar uma segunda opinião? Como fazer isto? Assim, depende muito de cada caso, né? O câncer de mama com o diagnóstico histopatológico não tem muita dúvida, sabe, Davi? Eu digo assim para o paciente, falar, olha, eu estou com esse médico, ele é bom? Eu olho quem é o médico, digo se eu conheço ou não. Então, né, mas às vezes eu acho que é uma decisão tão importante na vida da pessoa que ela precisa às vezes de uma segunda opinião. Tenho muitas pacientes que falam, eu queria ir lá em São Paulo, minha irmã mora lá, ela está pedindo para eu ir. Vá, ouça o que o seu médico, o médico de lá tem a dizer, compare com o que o seu médico daqui tem a dizer. É um tratamento que vai ser longo, é diferente de tratar uma gripe, que em sete dias você está bom, né? Mas que vai demorar um pouquinho mais de tempo, então você precisa se sentir seguro com o médico. Tem médico de todo jeito, tem médico que é aquele médico para cima, que é o médico mais descontraído, tem aquele médico mais formal, mais sério, tem médico mais velho, tem médico mais novo. Então você vai onde você se encaixa melhor e onde você se sente seguro. Então, a segunda opinião, não para fazer uma rebiópsia, né, mas para fazer, para ter essa orientação, de repente, das opções de tratamento. Eu sempre falo que é um furacão na vida da paciente, porque de repente a gente joga a paciente, ó, é biópsia, é anatomopatológico, imunohistoquímica, oncologista, estadiamento, é um monte de nome que a pessoa nunca ouviu falar. Então, até ela se familiarizar, demora um tempo. Então é aquela história de ter o apoio da família, de você como uma amiga de uma pessoa com câncer de mão, não precisa ficar perturbando também. Mas é só, olha, estou aqui por ti. O que tu precisares, é só me falar. Esse tipo de apoio, não aquele apoio que aponta o dedo e põe a culpa, mas é o apoio de falar, olha, o que você quer? Você quer que eu te acompanhe na consulta? Você quer que eu pegue o resultado do teu exame? Tem mulher que é muito virada e consegue fazer tudo sozinha e gosta de estar sozinha. Tem mulher que precisa de mais pessoas cercando e acompanhando. Então, isso também ajuda muito. A Consuelo Oliveira, que é uma colega nossa médica, também contribuiu aqui nas perguntas para eu lhe fazer. E ela pergunta assim, ela diz, na orientação à família, quando devem ser indicados os testes genéticos, quais seriam os prós e os contras desses testes? Hoje, assim, o que a gente orienta é ter uma consulta com o geneticista, que é um médico especialista nessa parte de genética. Porque, inclusive, a gente fala que, por exemplo, quem tem que ser testado, é o paciente, o ideal é que seja testado a pessoa que teve câncer de mama. E não falar assim, a minha irmã teve, eu posso testar. O ideal é que a pessoa que teve o câncer, que ela seja testada. E hoje, existem vários tipos de painel genético que pode ser solicitado. E a gente sempre fala que tem que ter uma consulta pré-teste, que é justamente para a paciente saber o que pode vir naquele resultado. E o pós-teste, que é para ela entender o que veio. Porque não vai dizer assim, olha, você tem mutação no BRCA1 ou você tem 77% de câncer de mama nos teus próximos cinco anos? Não. O resultado é simples. Teste positivo para tal e tal gênio. E aí joga no teu peito e você resolve o que faz. Mas hoje, normalmente, o que se fala é que, na verdade, a pessoa tem medo de ver o teste. Mas que o ideal é que, nesses casos, até para uma questão de acompanhamento familiar, que ela faça assim, porque já orienta as irmãs, as filhas, as sobrinhas, quanto aos riscos daquela família em especial. Eu tenho uma pergunta aqui que é para mim, que é a minha área do laboratório. Se o CA15.3 serve para o diagnóstico do câncer. Não serve. Ele tem baixa sensibilidade, ele não serve para diagnóstico nem rastreamento. Até porque ele aparece em outras neoplasias malignas e benignas. 5% da população normal tem esse exame alterado. Mas ele tem uma indicação muito interessante na monitoração terapêutica. Aí, quando ele começa a monitoração terapêutica, diagnóstico precoce de recidiva, o CA15.3 é um marcador tumoral muito interessante. Tem uma outra pergunta aqui, Davida, perguntando em relação às próteses. Quem tem próteses, sempre é a B-Rádios 2. Sim, qualquer alteração pós-operatória, mamoplastia, inclusive, sem inclusão de prótese, a categoria é 2. Ah, eu já tive um câncer, já tratei, estou fazendo só o acompanhamento, o meu segmento. E aí, o meu B-Rádios é qual? É 2 do começo, que a gente volta para nada, para o rastreamento negativo. Mas como tem alteração pós-operatória, sempre vai ser 2. Aí tem uma pergunta aqui em relação entre consumo de alimentos enlatados, embutidos, carne vermelha e aparecimento de câncer de mama. Não existe nenhuma relação comprovada para o câncer de mama. A gente sabe que para alguns tumores de estômago e intestino parecem ter uma relação. Eu acho que aqui das perguntas da aqui ao vivo, era isso, mais ou menos. Você tem mais alguma coisa aí, né? Eu também diria que agora, logo no início, quando começaram a fazer o teste de polimorfismo genético para o R2, para alguns tumores, principalmente o câncer de mama triplo negativo e desenvolveram uma droga que tem uma ação muito boa nesse tipo de câncer, que é o R-septin, nome comercial, e era muito difícil fazer este exame. Hoje está muito simples, é uma simples coleta de sangue, coleta 5 ml de sangue do paciente com anticoagulante, e aí você pode fazer o R2, faz a PCR e pode fazer também por sequenciamento de nova geração. Então, esse é um capítulo que já está vencido também, que facilitou, de certa maneira, esse auxílio também no tratamento e também fiquei sabendo hoje que essa droga é cara, mais ou menos uns 10 mil por mês no tratamento, e agora o Ministério da Saúde está liberando direto aqui em Belém com a Filoiola, e aí já é outro problema também resolvido. As meninas estão perguntando sobre a amamentação. A amamentação é fator de proteção contra o câncer de mama. Não amamentar não é fator de risco, tá? E a gente sabe que tem aquelas histórias, né? A mulher teve 10, que é uma vozinha que eu falei para vocês. Às vezes a senhora vem com 70 e poucos anos, eu tive 10 filhos de parto normal, moro lá no interior, nem come nada dessas coisas, sou tranquila, e a gente vê que as pacientes realmente às vezes são bobozinhas, muito tranquila, tá tudo bem, e amamentou os 10 filhos, um em cada peito ao mesmo tempo, foi ama de leite e tem câncer de mama. E aí às vezes a pessoa não esperava, às vezes a paciente nem questiona muito que a questionação são os filhos, né? Porque a paciente está tranquila. Mas os filhos questionam, porque não existe fator de imunidade contra câncer, né? Então mesmo que amamente, existe o risco, é um fator de proteção, porque quando a gente amamenta, é como se fosse o estágio final do amadurecimento da célula mamária e célula madura tem menor risco de mutação, mas ainda pode acontecer, né? A gente fica assim, todo dia tem uma coisa, uma novidade, né? Principalmente em oncologia. Por exemplo, tem um estudo agora no Hospital Monte Sinai em Nova Iorque, eles estão trabalhando com o gene PTK6. E esse gene é também para o tratamento de tumor de mama triplo negativo. Sim. E está muito bem, esse estudo, muito bem evoluído, no sentido da gente ter uma droga que haja especificamente nas células tumorais. Então... Até pouco tempo atrás, o tumor triplo negativo era um desespero porque não existia tratamento, né? Então a mulher estava fadada, olha, o teu tumor é triplo negativo. Até hoje a gente tem um medo, né? Mas hoje já existe tratamento específico. Há um tempo atrás, a pessoa tinha um nódulo, falou, olha, vamos para a cirurgia, depois a gente vê o que é. Operava e depois que fazia o diagnóstico não se fazia nenhuma biópsia. Hoje não, hoje tudo é muito meticuloso no tratamento. A gente tem que ter paciência, eu digo para o paciente, às vezes falo, eu sei que a vontade que a gente tem é de tirar. A vontade quando a gente faz a biópsia e vem o resultado é no dia seguinte operar e tirar tudo. Mas a gente precisa ter paciência porque hoje a oncologia ela é muito avançada em fazer um tratamento individualizado e isso significa uma chance de cura maior e uma sustentação dessa cura depois, né? Uma sobrevida muito maior. Então a gente tem que ter paciência. E eu lhe digo que hoje aqui em Belém aquela questão da gente ter uma multidisciplinaridade no tratamento do câncer de mama não nos deixa atrás de grandes centros. É claro que hoje a gente não tem um serviço que a gente consiga fazer como é o Acê Camargo que foi o berço da minha formação em que a gente tem tudo dentro do mesmo prédio. Mas a gente trabalha muito integrado com os mastologistas. Hoje eu tive a oportunidade agradeço ao Amaral Costa a oportunidade que eu tive desde quando cheguei aqui de trabalhar fazer a multimodalidade dentro do laboratório então fazer mamografia fazer ultrassom fazer ressonância fazer biópsia isso deixa o olhar da gente mais apurado e isso me levou a trabalhar muito de perto com mastologistas e oncologistas. Então eu vejo que é um esforço e patologista também e radioterapeuta também. Então um procura o outro por telefone a gente vai do nosso jeitinho aqui resolvendo os casos dessas pessoas. E o que acontece muitas vezes a pessoa vai lá em São Paulo e volta e fala assim olha eu voltei para fazer passaram lá a mesma coisa que o doutor oncologista passou aqui para mim. e a gente vai acompanhando esses casos e a gente fala muito de diagnóstico tratamento e a gente sabe o quanto que é difícil passar por tudo isso mas é importante a gente falar que a gente consegue acompanhar essas pacientes depois pacientes curadas que hoje estão vivendo a sua vida normalmente porque o câncer já passou ela se curou e agora ela está vivendo porque existe vida após o câncer e é isso que a gente faz a gente tenta fazer o diagnóstico precoce para aquela mulher tratar e seguir a vida dela é muito comum a paciente chegar e ela fala doutora pelo amor de Deus eu não posso ter esse câncer eu tenho filho para criar eu quero ver meus netos crescerem mas você vai ver vamos tratar isso aqui e você vai ver seus filhos crescendo seus netos casando vai acontecer tudo isso a gente tem que tratar que aí vai dar tudo certo é inegável como você colocou a qualidade dos nossos colegas que trabalham na oncologia mastologia ginecologia eles tem realmente assim não temos nada a dever a lugar nenhum nós temos resolutividade hoje nós temos equipamentos de ponta aqui em Belém para resolver os problemas a gente fica muito feliz mas vou lhe fazer uma pergunta bem simples recomendações para ir fazer uma mamografia tem período algumas mulheres reclamam que dói eu digo que não dói eu digo que dói a saudade uma mamografia não dói então eu queria lhe ouvir até a questão de roupa tem uma roupa mais aconselhável a pessoa já ir preparada como deve uma mulher se preparar para ir fazer uma mamografia isso é muito individual tem mulheres que sofrem muito para fazer mamografia mas e tem outras que chegam e falam doutor esse exame não me incomoda nada me incomoda tem gente que se sente mais incomodou em fazer ultrassom do que fazer mamografia porque no ultrassom a gente fica passando e voltando passando incomoda mas também não é nada impossível de fazer a mamografia ela tem uma compressão da mama e não adianta me falar assim olha lá na clínica tal não aperta porque o exame ele precisa da compressão para a gente espalhar bem o tecido senão não fica legal a imagem tá então a gente pode deixar de ver alguma alteração se a mama não é feita a compressão correta então roupa não tem porque a gente tira tudo para ficar até mais à vontade para poder fazer o exame o que a gente pede é que se por acaso você percebe que a tua mama incomoda mais em algum período não vá fazer a mamografia naquele período normalmente a mama incomoda mais próximo de menstruar e ela dói menos após a menstruação então o ideal se te incomoda é marcar para fazer o exame após a menstruação se para você tanto faz a mama não te incomoda quando está próximo de menstruar então vá em qualquer período que fique melhor na tua agenda a gente sempre fala isso cria uma rotina da tua mamografia eu faço a minha mamografia no mês do meu aniversário não esquece que no teu aniversário você tem o compromisso de fazer teu exame eu faço no mês do outubro rosa aí faça sempre no mês de outubro cria essa rotina porque o tempo passa a gente acaba tendo mulher vou ajudar as minhas amigas mulheres mulher é muito ocupada e a gente é mesmo a gente tem muitas ocupações e muitas responsabilidades com a família então cria essa rotina para você não esquecer do cuidado com você também Adriana nós estamos caminhando para o final da nossa live eu estou muito feliz porque foi uma live excelente e você esclareceu de uma maneira simples e objetiva todas as dúvidas as perguntas dos nossos amigos que fizeram eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres neste outubro rosa muito obrigada Davi pela recepção fico muito feliz o pessoal brinca e fala outubro você trabalha mais eu trabalho eu gosto muito de trabalhar e sou muito feliz por trabalhar numa área que eu realmente sou apaixonada e agradeço a todos que estão aí eu vi várias mensagens de carinho várias pessoas aí dando um oi obrigado a todos e a mensagem que eu quero deixar é para você se cuidar faça seus exames a gente está lá no Amaral Costa quem tem acesso aí lá com a gente tem toda uma equipe eu não trabalho sozinha tem muita gente eu sei que tem muitas mamas precisando aí e a gente tem uma equipe maravilhosa a gente tem equipamento de ponta mas eu digo que a diferença também é o nosso corpo clínico que é muito engajado que é uma equipe que eu tenho muito orgulho de fazer parte todos os meus amigos que trabalham lá são super competentes e a gente está lá para receber você se você não está na faixa etária do rastreamento está tudo bem com você se você já fez esse exame esse ano veja aí na sua família se não tem alguém que tem aquela história e fala eu não vou fazer esse exame não que eu não preciso eu não preciso eu não tenho casos na minha família eu não sinto nada eu não quero fazer então ajuda marca com uma amiga para levar faz esse incentivo o Outubro Rosa é o mês da gente encher a paciência a paciência mesmo daquelas pessoas que não se atentaram ainda para a importância né e de fazer seu exame de rastreamento então essa informação que a gente está que eu estou dando para vocês vocês podem dar para outras pessoas também é essa a história do movimento Outubro Rosa é a gente mover a nossa rede de informações e mover as mulheres em prol da sua saúde ok Adriana o que deixa a gente também muito feliz de fazer parte do Amaral Costa Medicina Diagnóstica é principalmente que os pacientes e médicos conhecem vocês o paciente diz eu quero fazer com a doutora eu quero fazer com a doutora Adriana procura pelo nome isso nos dá um orgulho muito grande porque é isso que marca um profissional é óbvio que a gente tem muitas atividades mas quando a gente vê o carinho do paciente quando a gente vê um paciente querendo fazer com a gente nos procurando pedindo informação eu acho que isso nos enche de orgulho e isso acontece com você e com a sua equipe a equipe toda realmente está de parabéns então muito obrigado por ter tirado esse tempo precioso de você para trazer todos esses esclarecimentos esperamos em breve nos encontrar novamente numa outra live para que a gente possa trazer as novidades da área uma boa noite a todos beijo gente obrigada tchau tchau